Fala pessoal, que foi o Gui, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez eu trouxe um vídeo aqui de standoff Eu fiz um só que... eu perdi o vídeo E aí, Cachorro Games É, ele vai gravar comigo É, vai gravar todo mundo Joaquim, Joaquim Tá pica do pica, amor Ah, mano, olha o cachorro Tá entrando aí Eu dei um mau tiro em um Ó, Joaquim, vamos ver Ele não salta em cima, Joaquim Será que ele tem que pagar? Joaquim, fica quieto, Joaquim Não vai dar pra gravar, amor Joaquim, fica quieto Oi galera, aqui no meu canal É, hoje a gente vai gravar aqui um vídeo de standoff Aqui, eu perdi a conexão, mas já tô voltando aqui, tô gravando com o Cachorro Games Eu não tô jogando aqui, mano Eu não tô jogando aqui, mano Eles tão concentrados aí, mas eu vou começar uma partida aqui no standoff Se vocês escutarem uma voz de pequena É por causa que tem um... É, Vermon Aquele do... Aquele do vídeo... É, mostrando... Mostrando no material de 2019 Ó, esse aplicativo é muito bom É É um que tem um... É preto E uma bolinha E um círculo vazio Já sei Ele é bom, ele é bom Ele vai direto É só você pôr pra gravar aqui Tá meio bugado aqui Não sei, mas... Ih, na vila Mãe, tá sem bugado aí, irmão Calma, Mila, calma Mãe, velho Eu vou matar esse cara, você vai ver Mãe, tá sem bugado Tática de vermelho Deixa eu ver Que droga Eu não vou me dar um cacão Foram aqueles terroristas Eu vou me dar um cacão Vocês já conhecem minha tática, né? Eu vou matar esse cara aqui Já morri aqui Mas ainda não tá valendo Vou colocar um acessimento de leds aqui Vai um acessimento aqui Pra ela ficar os fios Então aqui, esse jogo é um pouco difícil Porque é experiência Não, experiência aí Eu já olho ele pra um tempo Mas eu já não tô gravando Ah, que da polícia Já tá com... Já tá com fogo Porque ela tem... Tem muito bagulho pra entrar Tá ligado Caraca, muita pica, hein E aí, criança Já matei aqui, velho 4 kills já fiz, hein Olha aí Aqui, ó Aparece Nesse 4 vermelho aqui As kills Imagina que o maluco aqui Acho que já apagou, tá ligado? Ali, ó Ali, ó E aí, tudo bem Isso Posso dar uma olhada aqui Até ver Ah, amor Meu Deus Tá complicado, hein, mano Deixa eu assistir aqui Pica do pico o bagulho Pica do pico 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 Nossa, que tiro vai dar na cabeça dele. Vocês vão morrer? Meu Deus do céu, não tem ninguém aqui. Que isso? Não, ele ainda tá vinte e três, quando tá vinte e sete, só pra cê ver um líder que não tem ninguém comigo. Eu sou o único que coge no morrinho. Só pra dar uma matada de leve nele. E aí, tem um cara de... Olha... Tá indo chugatinho. Tem um cara de pica de pica de... Tem um cara de pica de... O Gustavo é o único que não tá gravando. Cachogues. E aí, tem um cara de pica de... O que é que é que é bom? Tem um cara de pica de... Eu tô com uma hacker. Tá empugado. Ele empugou. Vocês não vão falar com a galera, não? Aí tá... Tá, poxa, velho! Tá, poxa, velho! Puxou aqui, irmão. Sim. Não fala a palavra, não. Poxa, velho! Pega o chuteiro. Poxa, velho! Eu vou entrar com você, viu? Entra, vem no meu time. Aí eu entro. Eu entro em também. Impossível. Dá sim. Aham. Ele é meu amigo. Minha amiga. Eu entro aqui, eu entro aqui. Ele é tudo, eu entro aqui. É. Estuto, amigo. Vou começar. Trato. Vai. Eu atiro na cabeça aqui. Um, dois e... Eu acertei o cara. Ai! Você me ajuda lá a pôr esse vídeo no YouTube? Sim, não sei. Eu paro de gravar, ele vai aparecer no meu YouTube. Daí eu... Eu enxatei o vídeo no YouTube. Eu acertei o cara. Pera, pessoal! Fala, galera! Eu vim pagar o bagulho do stand-up, stand-up. É. E esse bagulho, mano? É. Olha, olha. Com o futebolistazinho. Pera, pessoal! Cadê você, tio? Você é bandido ou policial? Eu sou bandido. Ah, eu tô te vendo aqui, mano. Você é do meu time. Óbvio, né? Olha o meu! Olha, velho. Os caras já morrem pra pôr aqui, tá ligado? É que eles estão com vontade, eles estão com uma mãe. Não, eu matei cinco caras no mesmo lugar, tá ligado? Caraca, a gente tá ganhando ainda. Com um a menos. Ai, merda. Só tiro na cara, eu acertei. Matei. Matei. Ai, matei. Hum, granola, o cara me matou. Mas o cara me põe em inglês nele. Ô, você... Você é louco! Calma, Gui, você é quem? Você tá com a sniper? Não, eu tava... Calma, cadê o que? Ah, você é a pessoa que eu... Eu tô de um quarto. Eu tava de um quarto, hein? Matei. Vai falar uma dos quatro. Ele tem uma... Calma, você morreu agora? Sim. Ah, então eu já senti você. Já matei uma luta. Eu vou meter bala no todo mundo, esse povo também. Eu olhei, eu olhei, eu olhei, eu olhei, ó. Ih, tu, velho. Apojo. Eu matei dois caras, velho. Já chega no cara que tem bala, tá ligado? E chega e meteu bala também. Eu tava tirando, eu tô tirando todo mundo, velho. Eu tô tirando todo mundo. Todo mundo. Ela tá com o cara, velho. Não, eu matei um, eu matei um. Três, 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 aí... Nossa, empatou, velho, empatou. Não, a gente tava com uma menos ainda. Você viu a bandeira de Portugal lá embaixo? Aham, eu vi. Empatou ainda, velho. Jogou, Jú, jogou. A gente tá ganhando... A gente tá ganhando por 113 quilos. Ok, clica em sai do jogo. Olha quando eu tô. Minhoca, minhoca, minhoca. Agulhada, 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 agulhada. Puxando aqui, tá jogando. Agulhada. Ah, tô jogando. 114 contra 57. Os caras não tão com nada. Ok, entra aí no servidor. Ó, chega, 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 chega. Ah, tia, a gente tá no vilarejo, tá? Eu vou jogar no vilarejo. Eu odeio o vilarejo. Não, é village. É village. É. Eu odeio o vilarejo. Eu também, mano. É muito cagareano. Não, até que é bom de jogar, porque é um espaço grande. Sim. Pra subir nas coisas. Ah, mas também tem um bom, que é o novo. O novo é o melhorzão. Ah, caralho. Eu tô indo. Aí, agulhada. Que isso? Eu tô em choque, mas eu vou treinar você aqui. Pera, o bagulho tá me jogando. Já entrei, já entrei. Já? Já. Amanhã aqui no canal vai ter um vídeo de Fortnite, galera. Isso mesmo. Vamos ver se for. Bota o vídeo que eu tenho aqui. Vou pôr no celular pra jogar. Não dá pra jogar esse assim aqui. Tá uma grande goleada mesmo. Tô me jogando por 60 aqui. Chega um cara que me atingiu agora. Serginho, eu tenho 4 pra mim. A gente tem 4, cara. Eu só tenho 2. Eu tenho 4. Well. Beee., eu tenho 4. 5 segundos, 5 segundos. O que é isso? O que é isso? Está metralhada. O que é isso? Nossa. E a St. Royer's, isso é muito bom. É um novo. É um novo. É um novo. Esse é um novo. Calma, Joaquim. Calma, Joaquim. Calma, Joaquim. Ah não, esse é o melhor. Para mim. É, eu gosto desse também. Que bom. Que bom. Ah, ele está carregando. Que nada. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. o que é essa merda? pegamos ou pegamos? pegamos ou pegamos? pegamos e pegamos pegamos um chope chope? pegamos nossa velho que raiva que raiva essa partida não está bem encaminhada pegamos a USP olha boa olha boa pícaro 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 aqui no Fortnite eu jogo com ela e ela é muito ruim eu tenho noção então essa é meio ruim de jogar com ela tá ligado? eu ainda não sei, eu não peguei as táticas dela se vem ela no Fortnite pra mim eu não pego eu fecho de lado porque pra mim ela é uma das piores armas eu não tô jogando muito bem né? dá pra ver pra perceber melhor você aperta aiiiiiiii coloca vai levar um tapa nervoso ai meu filho ai só eu não peguei uuuuuh tá pega esse cara é bom eu vou pegar a fada eu tenho que fazer isso vai levar a fada vai levar a fada vai 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 ser bem ai ele tá pega mano essa partida não está bem encaminhada que que é isso mano? tá dando pompada mesmo olha lá pesadão renovação nossa senhora cor so vou levar pampi android dame eu matei ele não matou ui que é isso acontece? conheço tenho Bobby don嬉 compare t down Que risco, que risco. A mão é muito boa. Sempre usar a mão fortemente. Chega dentro do cara, Lu. Já pega aqui, ó. Tá tudo. O que é aqui? Ah, não, me recuso. Me recuso a ter por... Pampé. Aqui? Não. É 12 isso, na verdade. É 12. O que é isso? Hum, sangue parculado. Chega 4. Só tô tirando o pé. Hum, delícia. Pegar esse Snipe. Se Snipe enfiar na cara dos bagulhos. São 11 horas da noite. E a gente tá gravando vídeo pra vocês. Porque a gente se importa com vocês, entendeu? É que é só vídeo de qualidade. Porra! Mano, vê meu vídeo depois. É isso aqui o que eu fiz. É isso aqui o que eu fiz. É louco. Puxa, cara. Mete a cara. Que hack, velho. O cara tá em cima do telhado. Pô, isso daí não tem, velho. Isso daí não tem. É hack, né? Que hack, velho. O cara tá em cima do telhado, mano. Não, você não quer pular. Ah, pular. Ué, eu pulo. Não sei. Não tem como. Você é hacker. Que risco. Só tem tapa de qualidade. Não tem a cara enfiar a cara. Não tem a cara enfiar a cara. Pau. Eita, mas eu vou dormir. É, pode ser. Já virei o bicho. O bicho virou. Pocô, vem. Ai, tio. Tem o cara ali, cê. Tchau. Não tem o cara ali. Pau, tem o cara ali. Tem o cara ali que eu sei. A gente tá com o bicho. Mano, que de um bicho. O que é isso? O que é isso? Mano. A gente tem uma qualidade. A tia Vanessa já foi? Já. Mano, não. Eu acertei o cara. Tá no vídeo, eu acertei o cara. Nossa, eu matei dois copos. Agora também. Boa, time. Eu já vou sair da partida aqui. Se inscreve no canal deles. Mano, já tá acabando a partida. Eles tão ganhando. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Falou. Tchau. Falou, galera. A minha tem vídeo de Fortnite. E mais alguns. Mais coisas que eu instalei. Só pra vocês verem. Falou, galera. Falou. Falou, galera. Fui. Calma aí. Ainda não fui, porque... Fala, pessoal. Que eu vou ter que botar o vídeo. Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tá? Falou. Falou, galera. E fui. Sabe como eu sei o teu jeito de ganhar. Então, deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Então, até o próximo vídeo de amanhã. Olha o meu vídeo primeiro. E amanhã provavelmente tem esconde-esconde, né? Sim, sim, sim. É, amanhã vai ter esconde-esconde. Todo mundo vai gravar pro canal de todo mundo. Beleza? Então, falou. E amanhã vai ter esconde-esconde-esconde.